Fala pessoal, aqui é Joaquim Gomes mais uma vez e eu estou fazendo um projeto aqui que é um jogo de tabuleiro, né? E aqui eu vou estar mostrando um pouco de como que eu estou fazendo alguns personagens. Então, vou fazer passo a passo, do esboço a arte final. E logo mais, eu vou estar postando algumas novidades aí, que é o jogo completo, tudo certinho, depois de retornar da gráfica, tudo certinho, eu quero fazer a parte impressa, quem sabe postar um pouco do jogo em si, né? Enquanto, sei lá, chamar alguns amigos, fazer uma brincadeira aí e mostrar como que o jogo funciona e tal. Esse foi um curso que a gente fez em parceria, né? Foi feito eu, o Washington, o Sam Sato e o Alex. A gente fez como conclusão do curso de Storytelling da Fundação Bradesco. Então é isso, eu vou esboçando aqui e espero que vocês gostem do resultado final, tá bom? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu comunico com vocês sobre a novidade que vem por aí, tá bom? Cuidado por assistir até o final aí, pessoal. Agora, tchau, tchau.